Em um quarto de hotel Olha lá, Daniel, na cama Loucamente apaixonado Vou com você Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Um casinho, né? Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos sudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz É uma mandioquinha Será que eu gosto de mandioca? Será que eu gosto de mandioca? Não, mandioca cozida Frita e cozida Tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E que me satisfaz É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Malícia de mulher Pra vocês aí Saudade da roça Vez em quando Ela faz amor comigo Quando quero um ombro amigo Ela vem me procurar De repente Ela sobe da cidade Fico louco de saudade Sem saber onde ela está Ela faz Ela faz Coisas que me alucina Com seu jeito de menino E malícias de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ela faz Ela faz Coisas que me adocinam Com seu jeito de menino E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Caraca, bicho Que música linda, hein? Nossa, ré! Ai, meu Deus! Jesus! Eu vou tomar água Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quero mais Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Dia e noite Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você agir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo O sentimento profundo O sentimento profundo Sonho acordado em segundo Que você vai ligar O telefone que toca Não diga a luz sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Te viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo O sentimento profundo Sonho acordado em segundo Sonho acordado em segundo E você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Pra você Pra você Eu te amo e te amo e te amo e te amo Eu acho que é re maior Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pedi uma carona, eu atendi com despreza Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Caldeira loira gemendo, gemendo e suando frio Barrei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste era perdido Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus No meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe, só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu lhe darei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branca e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Oh! Oh! Moda, menina! Não, nem mais! Que música! Isso aí é um modão, menino O resto é modinha É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, cujo viajo no tempo me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou viver em mim, vim ver se eu quiser ter Por você eu deixo o arpa da nação, faço serenata, voz de violão Largo essa cidade pra morar no campo, faço perigência, atroco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Com roças e versos e frios, me espera que eu tô chegando E seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Eu zerei minha vida vendo o Daniel cantar uma música minha Que isso?